Olá, tudo bem? Meu nome é Lourense, tenho 25 anos, sou ponta tanto direita como esquerda e já tenho tempo que comecei minha carreira desde os 10 anos de idade, comecei a jogar futebol e desde hoje então, é a minha paixão, é o que eu amo fazer e é o que eu escolhi para mim. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a proposta do Gusto TP, me senti muito privilegiado, imediatamente comecei a pesquisar mais sobre o clube, mais sobre sua história e isso logo me encantou, me despertou um desejo de estar aqui hoje, então eu também fiz muito esforço para estar aqui hoje e queria que tome a minha decisão certa, estou muito feliz, estou empolgado para poder encontrar a torcida, poder dar alegria para eles, tanto para eles como para os meus companheiros, então boa parte da minha vinda para cá, além do projeto que me apresentaram, também a torcida que achei muito linda. Eu sou um jogador que me dou muito pela equipe, não me importo em defender e atacar ao mesmo tempo, sou muito profissional, independente do resultado, estou sempre buscando o melhor para minha equipe, dentro dos treinamentos eu procuro sempre estar atento para poder assimilar o mais rápido possível o que a nossa comissão quer e fora de campo eu me cuido muito, acho que isso já é algo que eu tenho desde criança né, porque é minha carreira, é o meu dia a dia, minha vida, o futebol, então o meu extra campo é bastante tranquilo, procuro me cuidar ao máximo porque eu sei que isso é bem necessário para que eu possa desempenhar o meu talento dentro do campo, então eu procuro assimilar as duas coisas, tanto o meu trabalho contra o meu extracampo, porque são duas coisas muito importantes. É, teve aquele, aquele, aquela situação do acidente da Chapecoense onde perdi bastante amigos, colegas, pessoas que me influenciavam muito, tanto como homem, como atleta, até hoje eu ainda não superei isso, acho que ninguém que ficou vai superar, até porque foram pessoas muito queridas que partiram, mas eu acho que independente de onde eles estiverem eu sei que eles queriam que eu estivesse aqui desempenhando meu futebol que queriam que eu pudesse chegar onde eu estou, então eu fico muito feliz e lembro muito deles e muito do que eu faço também é pra eles porque foram pessoas que me influenciaram, pessoas que queriam o meu bem, então nada mais justo do que eu jogar e lutar por aquelas pessoas que querem o meu bem é infelizmente tive que passar por um período de quarentena, é obrigatório e perdi um pouco do começo da pré-temporada mas depois de cumprir os protocolos imposto pelo governo aqui, estive liberado pra mim poder participar um pouco da pré-temporada em Afion e pude ter um bom contato com meus companheiros e com o staff e agora aqui já com mais tempo já de convívio estou adorando a maneira com que eles me tratam e a maneira que treinam também são pessoas dedicadas pessoas realmente profissionais que elevam o nível tanto de concentração como de tecnicamente falando então são atletas de alto nível que só tem a agregar na minha carreira e então seguirei todos os conselhos que cada um irá me passando porque eu sei que é pro meu bem quanto a parte da torcida eu estou muito ansioso antes de eu vir eu vi muito vídeo acompanhei bastante coisa do do Gostepe e lógico a torcida foi algo que encheu meus olhos pelo fanatismo que aqui existe então estou muito ansioso pra ter logo esse primeiro contato com eles pude já conhecer o estádio é algo mesmo bem aconchegante sentir uma energia positiva ali dentro então não vejo a hora não vejo o momento estou treinando trabalhando duro pra mim estar pronto estar no meu melhor nível pra poder fazer a apresentação tanto pros torcedores quanto pras pessoas que me trouxeram quanto pras pessoas que querem o meu bem então estou muito ansioso pra vestir a camisa logo do Gostepe no campeonato e desempenhar uma grande temporada dá o nosso sinal pros nossos torcedores aí Gostepe Gostepe